A CIDADE NO BRASIL Thomas está tudo bem. Thomas! Acorda, temos que ir! Vamos! A sobrevivência do mundo exterior está por um fio. É uma questão de tempo até o vírus Vulgor acabar com o resto de nós. A função desta instalação é manter vocês seguros. Pra onde estão levando ela? Estão escondendo alguma coisa. Essas pessoas não são quem dizem que são. Thomas, o que você viu? Nós nunca escapamos. É cruel. Tudo isso é parte do plano deles. Eu só tenho uma pergunta. De que lado você está? Vamos! Thomas! O labirinto é uma coisa. Mas vocês não durariam um dia no deserto. Vamos, vamos! Tem alguma coisa dentro de nós que é cruel que é. Não podemos deixar que nos encontrem. Não precisam vir comigo, mas sei que podemos sobreviver. Venha! Venha! Me siga! Há muito tempo ninguém sai do deserto. Vamos! Agora! Vamos, vamos! Todos os garotos que foram deixados para trás, eu não quero acabar. Olá, Thomas. Olá, Thomas. Você me conhece? Vários amigos nossos morreram para que chegássemos aqui. Não podemos desistir. Isso é por todas as pessoas que cruel matou. Eles nunca vão parar. Então eu vou pará-los. Você não quer saber por que tudo isso aconteceu? Saiu daqui! Você está tão perto da verdade. Merda! Segura! Maze Runner. Prova de fogo. Breve nos cinemas. Olá, eu sou Valérie, com mais acção para vocês, com um interessante facto de Independence Day. A scene in which Will Smith drags an unconscious alien across the desert was filmed on the salt flats near Salt Lake in Utah. The line where Smith says and what the hell is that smell was unscripted and was actually referring to a rotting smell of that film coming from the lake. Download our Film Is Now app, available for both Android and iOS.